Hoje eu chamei meu amigo Pedorô pra um esconde-esconde Ai, eu vou te achar, vai ser muito fácil, Atos Mas o que ele não sabe é que eu tenho um pincel mágico E tudo que eu desenhar vai acontecer Eu vou trollar ele desenhando armadilhas, câmeras e até desenhando eu escondido Ele nunca vai me achar desse jeito São sete rodadas Quem venceu o jogo leva pra casa o prêmio de um milhão de reais Eu vou vencer, esse dinheiro já tá no papo A única coisa que o Pedorô não percebeu é que é só no Minecraft esse dinheiro Pronto, Atos, eu já te mandei meu Pix no PV Daí você deposita tudo lá quando eu ganhar, tá? Começando pela primeira rodada que vai ser esconde-esconde na vila Você começa, Pedorô, fica contando aí que eu vou me esconder Ele vai contar até cem e eu tenho esse tempo pra me esconder Um, dois Agora que o Pedorô tá contando, eu preciso me esconder E tem vários jeitos de eu me esconder nessa vila Mas o melhor deles é usar o meu pincel mágico Vocês tão vendo aqui que tem um tronco de madeira? E se eu me desenhar escondido dentro dele? Vai funcionar assim Vamos desenhar, eu tenho que desenhar isso num lugar que o Pedorô não veja Senão ele vai descobrir Vamos quebrar esse bloco de terra então E vamos desenhar lá dentro Eu desenho primeiro o tronco de madeira Vamos desenhar um bloquinho assim e assim O marrom dele é mais claro em cima E eu vou desenhar ele como se eu estivesse vendo por dentro Porque aí lá dentro eu vou desenhar eu escondido Assim, bracinho e a cabeça Confirma Nossa, deu certo Eu tô escondido dentro de um tronco de madeira Cinquenta, cinquenta e um Agora eu só preciso achar um lugar pra me esconder Eu vou colocar a terra pra ninguém ver o meu desenho E eu acho que eu vou me esconder aqui dentro Olha só galera, vamos tentar ficar Ai, 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 eu tenho que parecer parte desse pilar Peraí, peraí, deixa eu alinhar Boa, é exatamente assim Quase não dá pra me ver Eu tô quase imperceptível Noventa e nove Sem Eu tô indo procurar O Pedorou saiu da casinha Ele tá me procurando Só que agora pra poder sair desse lugar E ir até lá onde ele tava contando Eu preciso desenhar o Pedorou preso Atos, cadê você Atos Eu vou te encontrar Nossa, o Pedorou tá passando ali do lado Ele não me viu Olha lá ele Eu consigo ver o nick dele Vamos agora desenhar o Pedorou em uma prisão de bedrock Vai funcionar assim Eu vou desenhar as bedrocks aqui embaixo E aqui em cima também Ué, onde é que o Atos se escondeu? Ele não tá em lugar nenhum E aqui eu tô desenhando o Pedorou Eu só preciso desenhar a cara dele Assim, acreditem Isso aqui é o Pedorou Por mais que não pareça E esse é meu desenho Bedrock Até pra representar que é bedrock Eu vou colocar aqui Umas texturas Pronto, agora tá parecido com bedrock Vamos confirmar isso aqui E o Pedorou deve estar preso Ai, o que que é isso? Eu tô preso numa prisão de bedrock Ele tá preso, galera Eu acho que funcionou Eu tô escutando ele reclamar Vamos quebrar esse meu outro desenho E agora eu voltei ao normal Eu voltei a ser eu Pedorou, o que que tá acontecendo? Como é que você tá preso? Eu tô preso do nada Eu tava te procurando Isso aqui apareceu Isso quer dizer Que eu posso vir aqui Você não vai conseguir chegar a tempo Olha só Lá vou eu Um, dois, três pra mim Ganhei Pedorou, você deve ter deixado os villagers Muito bravos Pra eles te prenderem Eu ganhei essa Ai, eu não acredito Aqueles villagers Quem eles acham que são Pra me prender numa jaula de bedrock Ele tá pensando que foram os villagers Eu tô falando mutado Ele não escuta Mal sabia ele do meu poder de desenhar Mas agora, Pedorou A gente vai pro nível dois No nível dois Eu vou contar E você vai se esconder Tá, tá bom É melhor assim E o nível dois vai ser Essa rodada aqui, Pedorou Vai ser na caverna Você vai ter essa mina abandonada ali do lado Pra se esconder Tá, mas eu posso usar essa espada? Vai que tem alguma aranha Sei lá, um bico Ah, sim A gente ganhou espadas E até você ganhou uma espada melhor que a minha Porque vai ter aranhas Vai ter monstros E você vai ter que enfrentar eles pra se esconder Eu também vou ter que enfrentar eles pra te procurar Se algum de nós morrer Provavelmente o outro vai ganhar Porque vai demorar pra voltar até aqui Beleza Então eu vou me esconder rapidão E você nunca vai me achar Eu vou contar até cem Três, dois, um Vou começar Contando Beleza Tá, pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou me esconder? Eu tô indeciso Pra lá? Ou vai ser pra lá? Eu tenho que ser rápido Eu preciso desenhar câmeras de segurança nessa mina Porque aí eu vou saber exatamente onde o Pedorou vai se esconder Então vamos desenhar a basezinha da câmera E a câmera, ela tem um formato mais ou menos assim Ela tem um braço E ela tem uma lente Pronto, essas são as câmeras Confirma Nossa, e olha o que eu ganhei Um monitor Se eu abrir esse monitor Tem cinco câmeras E a primeira câmera O Pedorou tá ali Ele ainda tá ali embaixo Ai, eu já me decidi Eu vou por aqui Vamos seguindo o Pedorou Olhando pelas câmeras Agora eu vou pra câmera dois E olha só Ele tá matando aranhas Ele acabou de passar por ali Vamos pra câmera três E na câmera três Nossa, ele tá passando por várias teias Ai, olha esse lugar Tá cheio de teia É uma mina abandonada mesmo Vamos mudar pra câmera quatro Olha só Ele tá passando Espero que ele não veja a câmera de segurança Tá, eu acho que eu vou me esconder aqui embaixo E aí o Atos nunca vai me encontrar Olha só Ele tá se enterrando pra se esconder Eu nem sabia que valia isso Ah não, ele colocou uma Cobblestone Assim fica fácil de ver onde ele se escondeu Eu vou dizer assim 99, 100 Saindo Assim o Atos nunca vai me encontrar Vamos seguir o caminho por onde ele veio Eu vi na câmera de segurança Ele saiu daqui Boa Aí ele veio pra cá Que aquela minha câmera pegou Sim Aí ele passou por essas teias E ele veio bem aqui nessa curva Aí minha câmera Essa aqui Pegou ele descendo aqui E olha Olha o Pedorou deve estar aqui embaixo Eu tenho que preparar Ai, ai, ai Tem uma aranha Tem uma aranha, tem uma aranha Sai, sai aranha, sai aranha Toma, matei Que barulho foi esse? Tem alguém tomando dano aqui perto O Pedorou tá bem aqui embaixo Quando eu quebrar Eu tenho que me preparar Pra sair correndo E chegar antes dele 3, 2, 1 Vou quebrar Oh, Pedorou Te achei, te achei, Pedorou Te achei Como assim? Corre, corre, corre Volta, volta Antes dele, antes dele Eu vou chegar Eu vou chegar primeiro Eu vou chegar primeiro E eu vou ganhar essa Vai 1, 2, 3, Pedorou Não Te encontrei Te encontrei, Pedorou Mais um que eu ganhei Dois que eu ganhei Zero pro Pedorou Ai, eu não sabia Que você era tão bom procurando Mas agora, Pedorou É a sua chance A gente tem o nível 3 Ah, e como é que vai ser? Eu vou procurar Ou você que vai procurar? Não, agora é sua vez de procurar E ele vai ser no deserto Ou seja, eu vou ter um grande desafio Pra me esconder Você que conta, Pedorou Vai lá, vai lá que eu vou me esconder Tá certo Vou contar até 100 Galera, eu tenho que pensar Como que eu vou fazer Pra me esconder no deserto Porque aqui não tem nenhum lugar Pra se esconder 90 Galera, eu tenho uma ideia Eu vou fazer assim, ó Eu vou desenhar eu Só que vai ser eu Muito fino E pra representar que é eu Eu vou fazer meus olhinhos Mas a minha cabeça Também vai ser mais fina Aqui, olhinho, olhinho Vermelho e vermelho E confirma Nossa, e tá funcionando Olha só Eu fiquei fininho, boa Agora eu posso me esconder Atrás de qualquer lugar 3, 2, 1 Vou sair Boa, galera O Pedorou acabou de sair Ele tá me procurando Vamos se mexer Vamos aqui pra trás um pouco E a minha ideia É fazer uma armadilha de lava Pro Pedorou cair Atos Onde é que você tá? Eu vou te achar, hein? O Pedorou tá ali em cima Daquele morro me procurando Galera Eu vou fazer uma armadilha pra ele Antes de ir pra casinha Bater meu nome Eu vou matar o Pedorou na lava Isso vai ser muito engraçado Vamos fazer assim, ó Vamos desenhar lava aqui Ai, onde é que o Atos se meteu? Aqui é um deserto Não tem muito lugar pra se esconder E vamos desenhar o Pedorou caindo na lava Será que ele tá debaixo da areia? Ele se escondeu por debaixo que nem eu? Pronto, desenha o Pedorou caindo na lava e confirma E agora todo o chão embaixo do Pedorou vai desaparecer Ai, ai, tô caindo Ai, caramba, eu sou muito ninja Peraí O Pedorou não morreu? Por que o Pedorou não morreu? Eu não vi nenhuma mensagem no chat que ele morreu? Galera, vamos ver lá o que aconteceu Eu vi de longe o Pedorou caindo na lava O que que aconteceu? Ah, pera Obsidian Pedorou? Atos, eu te achei, eu te achei Eu vou te bater primeiro Como é que ele tá me vendo? Ah, não Não, eu voltei ao normal O meu desenho quebrou Quando eu fiz a armadilha, o meu desenho quebrou Eu não devia ter feito a armadilha pro Pedorou Rápido, rápido, corre Corre, eu vou chegar antes do Pedorou Vai Eu preciso alcançar o Pedorou Eu vou te bater primeiro, Atos Volta aqui, Pedorou Volta aqui, volta aqui, volta aqui Ai, não, sai daqui Vai, vai, vai Um, dois, três, Atos Não, eu não consegui entrar Eu ganhei Tudo errado, tudo errado Dessa vez a minha trollagem Pedorou, eu ganho essa Nossa, como é que você conseguiu fazer aquilo tão rápido Aquela escada Nem eu sei Eu acho que eu sou muito ninja Ah, mas eu ainda tô vencendo duas E você só uma Vamos pra quarta Porque agora é a minha vez de procurar Que vai ser a rodada do castelo A gente vai ter que se esconder aqui Quer dizer, na verdade você vai ter que se esconder E eu vou contar 100, 99 Ai, tá, peraí, tô indo Ai, vai, vai, Pedorou, vai Você deu conta que eu tô espiando Mas ele entrou no castelo Eu não consigo mais ver O que eu vou fazer agora Em vez de desenhar câmeras e seguir ele Eu vou fazer uma armadilha pro Pedorou cair Ai, eu preciso achar um lugar bom pra se esconder A armadilha que eu vou fazer pro Pedorou É uma colmeia de abelhas Eu sei que o Pedorou morre de medo de abelhas Vai ser assim Vai ser um negócio redondo grandão E dentro vai ter uma abelha grandona Que é a abelha rainha E aí, vamos fazer outras abelhas menores voando ao redor dela Confirma Ai, mas não sei Aqui é muito óbvio Quer saber? Eu vou pro sótão Eu vou pro lugar mais alto Aí é difícil de me achar E eu acho que deu certo Porque olha só Apareceu a abelha rainha ali em cima E ela é um boss Ela é muito forte Ah, espera aí Tem uma colmeia no sótão? O quê? Ah, mas deve ser um ótimo lugar pra eu me esconder Perfeito Eu vou entrar dentro dessa colmeia E o Atos nunca vai me achar Ah, mas tem uma abelha gigante aqui Ah, o que que é isso? Dois Um Saindo Saindo E o Pedorou Será que o Pedorou encontrou a colmeia de abelhas? Galera, pra procurar ele Eu não vou ir a pé porque é muito arriscado Se ele não tiver encontrado a colmeia de abelhas Ele pode vir correndo e me vencer Então o que eu vou fazer Vai ser vir aqui na parede E eu vou desenhar uma coisa que é um jetpack Aí eu vou poder voar pelo castelo Ai, ai, é ruim, hein Eu não vou me dar por vencido Sua abelha gigante Pera aí, olha lá em cima A abelha tá perdendo vida Será que o Pedorou tá lutando com ela? Eu tenho que encontrar essa colmeia Talvez ele encontrou a colmeia Ele deve tá pensando que ele tá escondido lá Desenhei o meu jetpack E agora ele já tá no meu inventário Ele é mais ou menos como a gente desenhou Vamos subir aqui E olha, tá ali a colmeia de abelha Ela apareceu bem em cima do castelo Mas pera aí, parece que o Pedorou tá preso aqui dentro Ai, ai, caramba Essa abelha é muito forte Eu acho que não dá pra mim, não Socorro Vamos quebrar esse bloco Que tá uma gritaria ali dentro Pedorou, você tá com as abelhas? Eu te achei Achei você, eu vou lá bater Ah, não Acabei de achar ele Eu não vou tirar você daí, não Eu achei seu esconderijo Vamos lá, vamos lá, galera Tira esse jetpack pro Pedorou não ver E um, dois, três, Pedorou, ganhei E olha só, Pedorou, venci mais uma Já venci três Se eu conseguir vencer uma dessas três agora Eu venço toda a partida E ganho um milhão de reais Ai, mas você não vai ganhar esse dinheiro Não vou deixar você vencer Então vamos pra próxima rodada Que é a rodada cinco E eu vou ter que me esconder no estacionamento Sua vez de contar, Pedorou E eu tenho todo esse estacionamento E até uma vila ali do lado pra me esconder Beleza, tenta a sorte Porque dessa vez eu vou te achar muito fácil Ah, é, vai me achar fácil Ele que pensa, galera Vamos primeiro explorar o mapa aqui E ver o que a gente pode usar pra se esconder Noventa Oitenta e nove Tem uma vila ali embaixo Ela tá cheia de villagers Eu acho que eu já sei como que eu vou começar Eu já sei o que eu vou desenhar pra me disfarçar Eu vou desenhar eu aqui desse lado Como sempre, colocar os olhinhos pra representar E o foguinho na mão E aí aqui do lado Eu vou desenhar um villager É, eu vou me transformar em villager Exatamente assim Confirma Nossa, que deu certo Deu certo, eu tô disfarçado Cinquenta e nove Cinquenta e oito Dessa vez eu vou espalhar vários baldes de lava por todo o mapa E aí o Atos vai sair de onde for que ele esteja escondido E olha só o que eu encontrei aqui em cima Tem um ônibus escolar Eu posso entrar nele e ficar escondido dentro do ônibus Ele nunca vai desconfiar de um villager aqui Três, dois, um e... Lá vou eu! Vou começar a tacar lava em todo que é lugar Eu tô escutando o Pedorô berrar Ele deve ter saído Ele deve ter terminado a contagem E eu acho que ele já tá procurando Ai, o Atos não tá fora do estacionamento Porque eu enchi tudo isso aqui de lava E ele não apareceu Ou seja, ele tá por aqui por dentro Eu tô ouvindo a voz do Pedorô Ele tá aqui dentro do estacionamento Mas eu quero que ele vá pra vila Se ele ver um villager correndo na frente dele Ele vai desconfiar Eu preciso esperar ele sair pra eu voltar pra casinha Ai, vamos ver se o Atos tá aqui no último andar Ah, um carro? Peraí, tem um villager dentro do carro O Pedorô chegou, o Pedorô chegou Ele tá olhando pra mim Eu não encontrei o Atos Onde é que tá o Atos? Ele nem desconfia que eu sou o villager Ah, já sei Primeiramente, eu tenho que quebrar aqui Fazer uma passagem pra descer Ele vai lá pra vila me procurar Perfeito Ele vai sair do estacionamento Ele tá quebrando Perfeito, assim tá ótimo Agora é só eu usar esse carrinho aqui Por que ele tá voltando pro carro? Pra poder descer mais rápido Ele vai usar o carro pra descer Mas isso até vai me ajudar Porque eu vou descer também Vai, Pedorô, vai, Pedorô Não, tem lava embaixo Tem lava embaixo Ai, ai, eu caí na lava Ai, ai, o villager não Ai, o villager morreu Ai, ai, ai Deixa eu sair daqui Ai, sai Tô vivo Tá, eu preciso procurar o Atos É, peraí The Flying Atos tentou nadar na lava? Calma aí Então, Atos, ele morreu na lava Ou seja Eu sei onde é que ele tá Ele tava na lava Vou lá bater ele Boa! Ah, que raiva Eu renasci aqui Mas eu tô muito longe do castelo Não, não, não Isso não pode ser Vai, vai Termina de me desenhar Pra eu voltar ao normal, pronto Atos, o que que você tá fazendo? Por que que você tá desenhando? Não, não, não Foi eu que desenhei Foi o desenho de um fã Um fã villager Ele queria me mostrar Peraí, seu olho Seu olho tá torto Que nem no desenho Pera Não, não Meu olho Meu olho ficou errado Não acredito nisso Isso foi por causa do sol Que meu olho ficou assim? Não, não, repara Por causa do sol? Nossa, galera Eu preciso voltar meu olho pro lugar O que que eu fiz comigo? O que importa é que eu venci essa rodada aqui, ó Ah, só porque eu morri na lava? Que raiva Ele me derrubou naquela van Agora nós vamos pra sexta rodada, Pedorô A sexta rodada vai acontecer em uma loja de bonecos Atos E é a minha vez de procurar, Pedorô Essa loja eu conheço bem Tá certo Mas eu quero ver se você conhece bem mesmo Quando você não me encontrar mais Ah, eu vou te encontrar contando 100, 99 Eu preciso corrigir minha cara? Eu preciso corrigir minha cara? Tá, um lugar pra se esconder Pior que aqui é muito pequeno Pronto Desenhei minha cara certa Confirma E agora meu olho volta ao normal Eu nem sei onde eu tava na contagem 30, 29 Ai, eu acho que o Atos deve estar quase saindo 3, 2, 1 Pronto Vou procurar o Pedorô e ele pode estar em qualquer lugar Só que o problema é que se eu ficar andando assim vai ser muito fácil do Pedorô me ver Eu acho que eu vou me disfarçar de boneco Eu vou virar um boneco na loja de bonecos Ele nem vai se dar conta Vamos desenhar então um bonequinho Pronto Confirma E pronto Deu certo, deu certo Eu me transformei Agora eu posso entrar na loja? Ai, o Atos Será que ele já tá por aqui? Eu vou dar uma espiadinha Tomar cuidado pra ele não me ver Peraí Aquele boneco já tava ali? Olha, o Pedorô tá espiando Nossa, eu fiquei parado Bem a hora que eu vi ele eu fiquei parado Ah, mas o Atos ainda não tá por aqui Ai, tá tudo bem Onde será que o Atos tá me procurando? Ué, ele saiu do esconderijo Será que ele não vai voltar pro esconderijo dele? Ai, eu vou fazer assim Eu vou vir pra cá E eu preciso voltar a ser Atos Pra voltar ali na casinha E dizer que eu encontrei o Pedorô Cadê o Pedorô? Ai, ele tá ali Ele tá ali bem atrás Eu vou fazer assim Eu vou desenhar aqui embaixo da estante Pra ele não ver Agora eu vou desenhar um cocô Só que esse aqui vai ser um cocô do mal Então vamos desenhar assim uns olhinhos, ó De malvado Deu, vamos confirmar Hum, o Atos deve tá me procurando lá fora Então eu vou aproveitar Ai, ai, o que que é isso? Cocô Que, que, que cocôzinho? Ai, sai daqui cocô Os cocôzinhos tão perseguindo o Pedorô Vamos, vamos agora lá Porque eu preciso desenhar o Pessoa de novo Eu preciso desenhar o Pessoa de novo Pra eu poder bater o Pedorô Senão ele vai descobrir Que eu tava me disfarçando de boneco Vai, desenhar o Pessoa Ai, quer saber? Eu consigo escapar desses cocôs Ai, não tô nem aí pra vocês Vou lá bater o meu nome Tô quase lá, tô quase lá Nada de Atos, nada de Atos Um, dois, três, Pedorô Nossa, demora demais O que? Que? Um, dois, três, Pedorô Como assim ele conseguiu? Ah, não, não, não Rápido, termina o desenho Peraí, que desenho é esse? Ai, sai daqui, cocô Onde é que você tava, Pedorô? Você tava fora da loja? Não, eu tava aí dentro Você é muito ruim Tem cocô te perseguindo? O que é isso? Tem cocô me perseguindo E por que que tem um desenho seu aqui dentro? Foram meus fãs Foram meus fãs que fizeram Ai, o cocô tá me batendo também Ah, não, galera O Pedorô conseguiu escapar dos cocôs Isso não era pra ter acontecido Ele era pra ter morrido Eu ganhei a seis Bota aqui, ó Pronto Nossa, agora tá três a três Isso quer dizer que a rodada final Vai definir quem vai ganhar toda essa partida E vai ficar com um milhão de reais Valendo em três, dois, um já Dessa vez vai ser a sua vez de contar Nossa, tem um Blaze de nós atacando Vai, começa logo Começa logo Vai ser no Nether Noventa e nove Noventa e oito O que eu vou fazer pra me esconder nessa fortaleza É me transformar em algo que o Pedorô nunca vai desconfiar Que vai ser um baú da fortaleza E eu vou colocar uma setinha aqui É pra eu me transformar nesse baú Boa setinha Confirma E deu certo Eu virei o baú Galera Eu já sei o que fazer Eu vou escutar quando os Blazers estiverem atirando E aí pode ser que o Atos esteja por perto Eu vou me guiar pelos Blazers Boa, galera Vamos colocar blocos aqui pra esconder esse meu desenho E agora eu vou ficar de baú aqui embaixo Bem no cantinho O Pedorô nunca vai desconfiar Nunca Três, dois, um Saindo O Pedorô tá procurando Nossa, ele tá ali atrás Ele tá ali atrás Ele tá indo pro outro lado É minha chance É minha chance Eu vou voltar pra casinha e vou ganhar Ah, não, não, não O Pedorô tá voltando O Pedorô tá voltando Tá, pra lá não tinha nada Será que tem alguma coisa pra cá? Aí o Pedorô passou na minha frente Atos, eu vou te encontrar Ele nem se preocupou com o baú Agora eu posso ir Agora eu posso ir bater Mas é a minha chance Antes de ir embora Eu só vou colocar um Alien rapidão Rapidão, coloca o Alien Atos, cadê você? Aí eu vou abrir passagem Tô nem aí O que é isso? Um desenho? Um desenho de um baú? Boneco Atos na loja do Atos.com Também tem bonecos Atos Nas melhores lojas físicas do Brasil Confirma, coloquei o Alien E agora vai Vai, vai, vai pra casinha Eu não tô entendendo Ele vai dizer que Peraí Cosmic O que é isso? Caramba, o que é isso? Como isso apareceu aqui? O Ali é gigante Ai, mas pelo menos ele tá preso Ah, tava preso Aí, ele matou o Pedorô, funcionou Nossa, eu não tô enxergando nada Eu não tô enxergando nada Deixa eu entrar aqui 1, 2, 3 pra mim Aí, esse ponto é meu, Pedorô Esse ponto é meu Ganhei Eu ganhei um milhão de reais e é meu O quê? Atos, você tá de pau? Não, calma, calma, calma Isso é bug do jogo Calma aí, não Eu vou usar esse desenho aqui mesmo Eu vou usar esse desenho aqui mesmo Desconfira Atos, peraí Não vai ser esse desenho mesmo? Ai, não, não, o Pedorô viu Eu entendi, eu entendi tudo O milhão é meu, Pedorô O milhão é meu, eu ganhei Nada disso Você tava usando os desenhos Pra conseguir ganhar Galera, o Pedorô descobriu Mas eu ganhei Eu ganhei um milhão de reais e é meu Agora faz o Pix pra mim Faz o Pix pra mim, Pedorô Não vou fazer coisa nenhuma, Atos Deixa o like Se inscreva no canal Meu olho tá torto Não, foi Se inscreva no canal Eu toqueijo Amém.